Grata. Grata. Tá grata o quê se você é papelão? Hoje eu acordei. Mais formosa que uma rosa. Mais doce que um pote de mel. Boa tarde, Reginelle. Boa tarde, Ferdinando, meu amigo só titano. Oi. Você não vai falar comigo, não? E aí? Gente, você tá ouvindo um zumbido aqui? Eu tô achando que é aquela barata francesinha de apartamento, sabe? Ah, não, é uma barata cascuda mesmo. Ai, que isso é ridículo. Não tá chamando a minha comadre de barata. Tá. Tô ouvindo outro zumbido, outro barulho. O quê que é? Ah, eu acho que é uma gralha gigante que tá solta aqui no apartamento. O quê? Gralha? Gralha vai ser que eu vou tacar na tua cara agora. Relaxa. Ele tá chateado. Tá dando gelo na gente. Mas logo, logo ele vai ficar bem felizinho. E essa produção toda aí, Ferdinando, vai pra algum lugar? Vai. Ele vai pro baile dos monstros. Monstro? Ué, mas Halloween passou já, gente. Minha Nossa Senhora do Leblon, tenha piedade dessas almas. Eles não sabem o que dizem. É Little Monsters, seus toscos. Ah, agora ele fala. Falo mesmo. Pra defender os fãs de Lady Gaga, eu falo. Eu tô indo pra uma convenção anual dos Little Monsters brasileiros. Eu não quero saber de nada. Eu vou se retirar mesmo. Tá de quê? O outro ali tá dispensando uma cá trancada. A boa instalação. Por ser o que chegou aqui, cheio de marra. Que eu fosse tu, eu não dava surpresa pra ele. Oi? A senhora tem uma surpresa pra mim? Ah, agora você quer papo. Meu amigo Ferdinando, eu tenho aqui um presentinho pra você. Gente, presente. Eu não tô acreditando. É. Tem um vale aqui. Gente, um vale. Seria vale o quê? Vale transporte? Um vale bofe? Não, não. É o Vale Neer Food. Você pode escolher o que você quiser. O produto que você preferir. Tem coxinha, tem ovo rosa, tem sanduíche natural. Que horror. Gente, que horror. Mas que deprê isso. Vamos voltar aqui pra Dona Jo? Eu estava passando hoje por um brechó. Fala logo, Dona Jo, que eu já tô papitativa. Quando eu dei de cara com uma coisa que você está querendo há muito tempo? Ah, é o quê, gente? Um bofe? Um surfista parafinado? Não, mais tempo ainda. Uma calcinha, uma calcinha de onça. Mais tempo atrás. Mais, mais tempo. Ai, Dona Jo, fala. Pelo amor de Deus, eu tô nervosa. Ai, não. Ai, não. Para tudo. É a... É o que eu tô pensando, Dona Jo? É... É a Baby Dada! Gente! Entrei no ovo. Saí. Tô chocada! Eu sempre fui louca por essa boneca, Dona Jo. Agora ela é toda sua, Ferdinando. Caravilha. Que linda, Baby Dada. Gostou? Peraí, gente. Essa... Essa boneca ainda é meio estranha, não? A estranha é a Tereza. E você se relaciona com ela? Eu, hein? Você é linda, filha. Só tá com uma roupinha aqui fora de moda, mas nada que o Ferdinando não resolva, né? Ai, Dona Jo, não sei nem o que falar assim, só senti. Você merece, Ferdinando. Olá, pessoal. Desculpa eu entrar assim. De repente é porque a porta estava destrancada. Ui, gente. O que foi? Vai me dizer que essa boneca é a Baby Dada. Ai, você também curtia a Baby Dada. Linda ela, né? Essa boneca é um monstro! Amor, não chama ela de monstro, tá? Eu taco esse sapato na sua cara. Calma, calma, calma. É, é, seu Hélio. Da onde eu conheço essa boneca? Vocês não conhecem a história desta boneca? Não. Então, eu vou contar. Em meado dos anos 80, esta boneca foi conhecida como a boneca do mal. Toda criancinha queria ganhar uma Baby Dada. Mas toda vez que uma criancinha ganhava esta boneca, alguma coisa muito estranha acontecia. Ah! Mas, seu Hélio, que tipo de coisa estranha? Bom, isso tudo eu não vi na internet. Mas se você quiser, você pode entrar no site coisasestranhas.com. É um site super confiável. Meu Deus, eu sabia! Se a coisa está na internet, então é verdade. Eu achei essa boneca estranhíssima! Isso é fake news, seus babacas! Para de ficar acreditando em qualquer história que você acha na internet! Eu, hein? E você vai ficar traumatizando a boneca também. Para com esse assunto! Aqui, filha, aprende com o papai. Pegou o potinho, fechou... O que que é isso? Sua inveja vai ficar guardadinha aqui dentro, tá? Ferdinando! Cara, cara, mil vezes cara, é melhor você acreditar em mim. Se livra dessa boneca! Senão ela vai acabar virando um monstro e vai comer o seu fígado! Foi você que colocou ela ali no sofá? Não! Onde eu dei o Mata León, né? Ela deixei ela lá no banheiro. Então como ela chegou ali? Eu não sei, mas ela continua cantando sozinha. Alguém para com isso! Ferdinando! Você vai ter que dar o seu jeito! A boneca sequestrou a Dora Jo! O quê? Está ali! Cadê a Tereza? Olha, eu também não vejo a Tereza há um tempo. Nessa hora ela já deve estar morta no milharal. Mas não tem milharal no Leblon. Gente, não importa! Dona Jo já foi, a Tereza já foi. A boneca levou, não tem mais jeito. Ai, carajo! Los próximos somos nosotros! Eu quero só fazer um pedido. Eu quero ser enterrada com um livro de receitas da Dora Jo. É sério! Eu tenho uma relação muito pessoal, muito íntima com esse livro. Ela faz cada quitude! Ai, gente, que pobreza, né? A gente vir por Leblon e ser morta por uma boneca, cara! O Hélio tinha razão, sabia? Alguém me chamou, trouxe o meu kit de exorcismo. Que de notícia é essa? Que de notícia o quê? Eu vi na internet. Basta a gente pegar uma vitrola, colocar o disco da Lady Gaga e o rodar ao contrário. Ah, não encanta brincar com essas coças. Ai, Lady Gaga, me perdoa. Bom, faz o que tiver de ser feito. Mas você promete que traz a Tereza de volta? E aí, deu certo? Bom, agora é só esperar os desaparecidos aparecerem. Ah! Por dios! Ela está muerta, é um espírito! Para, pareçada! Tá me vendo aqui, não? Tô viva, merda! Vem cá, esse sangue todo na sua roupa, que é isso? Ah, essa aqui? É que eu tava comendo a batata do Pedrinho, daquele rapaz com a batata frita. Aí eu joguei o ketchup, ninguém apertei o ketchup, caiu tudo em cima de mim. Ah, que susto! Esqueceu lá dentro daquele quartinho? Eu não tive intenção disso, não, Dona Jo. Ah, o dia inteiro ali, que que é isso? Ah! Dona Jo! Você saiu de dentro da televisão! Ih, gente, bebeu. Vocês estão malucos, é? Beberam, né? Beberam. Eu bebi. Eu bebi tequila. Fuego caliente. Uma delícia maravilhosa. Dona Jo, vem cá. A boneca não tinha te sugado pra dentro daquela televisão? Dentro da televisão? Pelo amor de Deus! Eu passei o dia trancada naquele quartinho de luz. A chave quebrou na fechadura. É, e eu e a Tetê nós passamos procurando o dia inteiro, não foi, Tetê? Por quê? Aí quando chegamos lá eu tive que quebrar a fechadura. Eu lá preso o dia inteiro e vocês aqui, né? Essa boneca. Ah, fala sério. Dona Jo, calma. Não se mexe. Não se mexe, Dona Jo. Essa boneca, ela tá possuída. Nós temos provas. O Hélio tava certo. Dona Jo, cuidado. Ah, Ferdinando, você não gostou do presente, né? Pode falar. Eu dou a boneca pra uma criança, gente. Não! Tenha misericórdia das crianças, Dona Jo. Essa boneca atacou o Alejandro. Ah, essa aí tava amamado. Qualquer coisa derruba ele. Mas como é que essa boneca não é amaldiçoada, gente? Eu joguei essa boneca no lixo. Ela subiu todos esses andares. Como é que ela veio parar aqui sozinha? Aqui sozinha o quê, rapaz? Eu que achei essa boneca no lixão. Só que eu achei que era do seu Ferdinando. Aí eu trouxe de volta. E como ela veio sozinha do banheiro até aqui no sofá? Será que você é doente? Como é que veio sozinha? Eu que achei essa boneca lá no banheiro, trouxe e botei aqui mesmo. Ai, gente, não tô acreditando. Então vocês... La Fidelita não é uma demonita? Não é uma demonita. Pelo visto, seu Hélio caiu foi numa fake news. Mas peraí, e a música macabra? Que música macabra? Essa música macabra. Gente, isso deve ser a pilha da boneca que tá velha. Afinal de contas, eu comprei num brechó, né? Aqui, ó. Tirei a pilha pra acabar com a palhaçada. Acabou. Acabou a palhaçada. Pessoal, eu acho que realmente foi um equívoco. É... Uma boneca amaldiçoada... Onde é que eu tava com a cabeça? Até parece. Eu também. Engraçado, eu quase acreditei. Mas no fundo eu sabia que era uma brincadeira, que era tudo... Lá de palhaçada, vocês são cuncambadas de cagão. Então, então... Ai, Fidelita, eu sabia que você era uma foifa. Eu sou uma mãe muito desnaturada, cara. Pode me denunciar pro conselho tutelar. Baby Gaga, eu nunca quis te magoar. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele não tem compromisso. Na minha casa é perigoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele sabe o seu coração. Ai, Tetê. Olha só, Tetê. Deixa eu falar. Não, peraí, Tetê. Você requebrando desse jeito assim, tu me dá até cardia, né? Calma. Sabe onde eu tava? Onde? Fui lá na Erika Bronze fazer a marquinha do biquíni, que eu sei que você gosta. Aqui. Tu vai me levar hoje pro pagode do Vidiga, né? Tão certo quanto dois latão a cinco real. Obstalado! Aqui, ó. Já desmarquei com todos os meus contatinhos. Por causa de quê? Porque eu quero dar uma moral pra tu. Mas que contatinhos são esses aí, Tetê? Ei, bobe, é contatinho. É o contato. Tu contata. Nós contataremos. É os contaterão. É os meus contatos. Eu e tu sabemos que eu tô livre pra ter meus contatos. Pô, Tetê, olha só. Tô decepcionado. Pra mim, eu era o único nessa tua lista aí, ó. Você tem que aceitar. Vai ter que ser assim. Tizinho me ensinou que a gente tem que ter os contatos a gente. Se a gente não fizer isso, vocês não dão valor. Mas, Tetê, eu sempre te tratei como uma deusa. Mas é pouco. Da última vez que tu me levou pro pagode, eu fiquei em pé o tempo todo, minhas varizes estavam como? Gritando? Isso foi uma coisa isolada, né, Tetê? Só tinha ingresso pra pista, né? É. Eu vou te levar pra um camarote. Confia. Eu já dei mancada contigo, Tetê? Várias vezes! Várias vezes! Eu tenho até Lirta. Lirta? Lirta de áudio analfabética. Quer que eu fale pra tudo? Fala. A. Chega atrasado. B. Bola fora. Pra C. Sem noção. E ciumento. Mas ser noção é com S, Tetê. Por sem noção, é de quem, merda? Tá bom, tá bom. E D? Tem de D também? D gozinho e gostosinho. Ah, eu já gostei porque eu achei que você só ia me esculachar, né, Tetê? Não, a gente esculacha, mas a gente dá carinho também. Mas os culachos eu quero mais tarde. Nós dois aonde? Lá naquele camarote. Aí eu quero que tu me esculacha. Eu vou fazer uma promessa pra você, Tetê. Eu vou fazer... Olha, vou arrumar um camarote especial pra você. Vai ter banco, vai ter poltrona, vai ter sofá. Pra você sentar onde você quiser, entendeu, Tetê? E o melhor, cercadinha de latinha. Ei! Geladinha? Geladinha. Eu vou subir porque eu vou se lavar. Ai, que maravilha. Aqui! Eu vou me depilar pra tu. Olha, com o pão dormido, a gente faz o pão. Faz o quê? Milagre! Ai, que delícia! Com licença, dona Jô. Nossa! Mas que cheirinho delicioso! São os pães dormidos. E eles acordaram? Não, senhor! Eles viraram receita. Eles viraram receita. Eu fiz pudim de pão, eu fiz farinha de rosca, eu fiz torradinhas fininhas, deliciosas. Ai! Ai, a senhora é tão fininha, a senhora é tão deliciosa, maravilhosa, ressuscitadora de pão dormido. Ai, seu velho, o senhor é assim, o que eu posso dizer? Ai, o senhor é uma figura divertidíssima! Você acha mesmo, dona Jô? Certeza! Então, já que você acha, eu queria te fazer uma pergunta, você quer casar comigo? Como assim, casar com o senhor, seu velho? Não, 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 eu falei errado. Você quer ir no caviar comigo? Caviar, o baile do Copacabana Palace, eu queria ir. Ai, o meu subconsciente acabou se antecipando. Não, calma, seu velho, calma, o senhor, eu sou subconsciente. Ai, baile do Copacabana, do caviar. Então, fala pro seu subconsciente que baile do caviar é uma coisa e casamento é outra. Claro, completamente. Tá vendo, seu subconsciente, baile do caviar é outra coisa. É, já falei com ele. Mas e aí, aceita? É, seu Hélio, desculpa-se eu ser direta, mas tô achando que o senhor tá com muita expectativa com esse nosso encontro. Você tá fazendo uma leitura errada pra minha pessoa. Expectativa, eu tô... Expectativa zero. Mas e aí, você quer ir? É, posso pensar só um pouquinho? Claro que pode, eu acho que as pessoas precisam pensar mesmo. Eu vou até deixar você bem relaxada pensando aqui e eu vou ficar aqui esperando ver se você decide, tá? Sem pressão. Mas aí, você tá me deixando constrangida. Eu gostaria de pensar um pouco sozinha. Tá bom, dona Jô. Sozinha, eu vou até ir embora, então eu vou me arrumar, porque 8 horas a gente vai estar aqui e vai ter champanhe, vai ter luz no carro, a limusine vai pegar a gente 8 horas, tá bom? Você é um cavaleiro, um cavaleiro. Sem pressão, vê se decide, tá? Tá bom. As flores só vai ser suas se você for comigo. Tá bom. Mas sem pressão, fica à vontade. Que segura. Mãe, gente, eu não sabia que esse dia do assédio dos fãs ia chegar. Quem mandou esse buquê pra mim? Ninguém. Como assim? Ué, ninguém. Ué, não botou o nome? É o quê? Um admirador secreto? Ou será que é um serial killer? Ai, gente, algum psicopata? Agora eu tô meio aterrorizada, assim, emocionada. É um misto de coisas. Ih, minha filha não pira. Esse buquê é meu. What the fuck? Fala direito comigo, menina. Quem me deu foi seu Hélio. E ainda por cima me convidou pra ir no baile do caviar no Copacabana Palace. Eu ainda não aceitei. Você vai nessa cafonice, sim. Tá? Inclusive, é a sua chance de dar o golpe do baú no nosso vizinho rico. E a gente se mudar definitivamente pro Leblon, minha linda. Jéssica, Jéssica. E eu lá sou mulher de sair com homem por interesse? Pois deveria. Jéssica. Olha só. Primeiro que esse baile não tem nada de cafona, tá? E eu sou louca pra conhecer aquele lugar que é lindo, maravilhoso. Ai, eu quero ir no Copa. Ah, então qual é o drama? Vai com banana de pijama nessa festa, ué. Donçam muito. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, 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 Leandro. Olha que linda essas flores. Ganhei do seu Hélio. Hum, mas Jó está enamorada. Jó? Não, não estou enamorada. Mas ele, acho que sim, me convidou para ir ao baile do Copacabana Palace, o baile do caviar. E ainda me deu flores. Mas só que eu ainda não aceitei. Eu não creio, eu não creio que esteja convidada para ir ao baile do caviar do Copacabana Palace e não aceitou. Eu quero ir, eu quero ir agora. É verdadeiro, gente. Isso é só uma cafonice, um baile para a terceira idade. César de tonta. Claro que não. O baile do caviar é muito bem frequentado por todos os famosos. Angélica, Chucha, Marquezine, Faustão. Que chucha eu sou? Ah, um amigo, um amigo, um amigo que é concierge lá no Copacabana Palace, disse que só frequenta a alta cúpula da direção da Globo. Boni, Boni padre, Boni hijo, Boni cunhado, Boni prima, Boni abuela. Tive uma ideia. Mãe, eu estava pensando aqui, eu não sei se é uma boa você ir nesse baile. Você acabou de dizer que é uma boa eu ir. E eu vou, Jéssica, não vou perder de dar de cara com esses famosos todos. Você já pensou? Eu vendo chucha, chucha, né Alejandro? Cara, você é muito egoísta, né mãe? Brincando com o sentimento do cara que está totalmente enamorado por ti. Cara, você, olha, eu nunca pensei que minha mãe, Dona Joa, fosse esse tipo de gente. Ué, mas não foi o Hélio que convidou? Só um minutinho que eu estou com uma trama paralela aqui com a minha mãe, tentando falar alguma coisa com ela. Olha só, peraí, Jéssica, fica tranquila, entendeu? Porque eu vou aceitar o convite do seu Hélio, eu vou aceitar o convite, porém, eu vou deixar claro que é como amiga, entendeu? Então, olha só, mãe, deixa que eu vou lá falar com ele, porque se você falar isso, cara, o cara é capaz de ter um infarto do miocárdio. Gente, você falando assim, eu estou até preocupada com ele. O que eu faço então? Deixa que eu vou lá e falo, eu vou fazer com jeitinho, eu vou falar e aí ele não vai sofrer tanto. Não, mas pera, será que ele não vai ficar chateado, deu não ir pessoalmente? Não vai, mãe. Não? Não vai, você sabe que eu sou a rainha do desenrolo, né mãe? As coisas do relacionamento hoje em dia não estão mais como na sua época, 1915, mudaram, cara. Tens razão. Hoje em dia as pessoas precisam de um aplicativo, de um interlocutor, elas não querem falar pessoalmente, só querem transar. Mas minha mãe não vai transar não, tá? Ela só vai no baile. Mãe, deixa comigo. Gente, eu não estou acreditando que eu vou andar de limousine. Alejandro, você trouxe o dinheiro da pensão? Sim, claro. Ui, então, eu vou sair e vou fazer o quê? Vou me presentear, eu vou comprar um vestido bem lindo para eu ir para o baile. Ai, Deus, vai lá. Tchau, Alejandro. Fica linda. Bye, bye. Ai, muito linda. Dançando de alegria por causa da mamacita. Jess, mentira que você arrumou um boy que manda flores. Não vou nem julgar a felicidade alheia. Ai, não, Ferdi. É muito melhor que eu sou. Melhor que um boy que manda flores? Então, eu quero um sugar daddy que manda flores. Espera aí que você vai saber junto com os meus fãs. Galera, queria agradecer muito esse buquê de flores que o pessoal do Copacabana fala e se mandou. E esse buquê, gente, veio junto com o convite do baile mais tarde. A gente se vê lá. Obrigada. Amei, amei, amei. Que porra é essa, Jessica? Estás roubando a sua própria madre. Porra, deixa de ser futriqueira, garota. Eu ia te subornar. Nem vou mais. Gente, nem sei qual é o suborno, mas eu quero entender qual é o esquema. Dora, eu fui convidada para o baile do caviar, mas Jessica está roubando a própria madre o convite da madre. Que horror, Jessica. Que horror. Gente, você é muito baixa. Você é sorrateira, você é subterrânea, cara. Gente, eu vou dar um golpe na minha mãe pelo bem dela. Desenvolva sua cara de pau, Pinóquia, que eu vou ali pegando um lustramóvel para hidratar a sua pele. Pensa comigo, Ferdinando. Essa noite, para minha mãe, seria o quê? Somente uma chance dela dar PT lá, com bebida de graça e tal. Para mim, não, amor. Para mim, isso aí pode ser meu futuro. Isso aí é business, tá? Networking, para mim. Vai que eu entro nessa festa e encontro um boni. Um boninho. Um bonão. Sei lá. Pego um Kwan Raymond, num canto da festa. Sei lá, tenho um negócio com o Caio Castro. E, de repente, consigo um contrato na TV Globo. Gente, até que essa canalice sua aí me deu uma ideia, sabia? Você vai na festa. Toda linda, toda poderosa, toda maravilhosa, como você gosta, só que com uma condição. Não, não, Ferdinando. Não podemos passar a perna em Dona Gio. Cala a boca, sua afetada. Não estou falando com você. Deixa eu continuar a minha ideia. É, se metendo. Desde a primeira do começo da cena. É o seguinte, você vai desfilar por aquele tapete vermelho com o vestido da nossa grife. O diabo veste, a bicha comeu. Você jura, né? Que eu vou aparecer na mídia usando um paninho de bunda make-a-true da tua loja que você, como é que faz? Você tinge com água sanitária, tie-dye. Tá bom. Gente, tá bom. Mas assim, ou é isso, ou a gente conta tudo pra sua mãe. Você decide. Cara, na verdade, assim, eu amo tie-dye. É muito tendência. Porque tu tem 1,20m. Eu tô com problema de 2,10m pra resolver. Por isso que eu não vou ficar confiança. Gente, mas você tá com um problema tão grande assim, já no começo do episódio, o que eu acho? Olha, eu vou falar pra tu. Essa vida de rico no Lebrão não tá dando certo. Eu preferia morar no Meia, que eu era pobre, eu era feliz e ainda era rica. Ai, Tete, vai pra praia, dá uma relaxada. Cara, você que devia me ajudar a pagar as contas e parar de cair e não fazer nada na praia. Meu amor, eu trabalho na praia. Como é que é, Jéssica? Não me segura! Não me segura! Você sabe o trabalho que dá? Tem que calcular perfeitamente o ângulo. Na hora que eu vou baixar pra botar a canga, pra favorecer o paparazzo, meu amor. Pensa comigo, Tereza, eu preciso crescer profissionalmente. Mas se for por lado, né? Porque pra crescer aqui não vai crescer mais, não. Mas não tem problema não, linda! Não tem problema não! Porque agora eu não vou pagar mais as contas sozinha. Nossos problemas acabaram, Tete. Eu vou participar daquele torneio de vôlei, o Vôleiblon, que é patrocinado pelo desodorante Suvax. Suvax? Besoborante Suvax? Nunca ouvi falar no Suvax. Desodorante Suvax, que é o único com o princípio ativo onde disputa um. Que tira o fedor de qualquer um. Aí agora, só por causa de quê? Nós vamos usar um desodorante cheiroso? Tu acha que os problemas acabaram? Porque o desodorante é cheiroso? Claro que não, garota. É porque o Suvax vai dar o prêmio de 10 mil reais. Aí eu vou poder contribuir nas contas da casa. Tu vai jogar vôlei e vai ganhar dinheiro jogando vôlei? Sim. Tu cansa a rede, Jéssica. Meu amor, tamanho não é documento. Prova disso é a jogadora maravilhosa Fabizinha, que ganhou duas Olimpíadas. Eu posso ser quem? Jéssiquinha. Agora tu vê, né, menina? É muita cara de pau. Tu passou o que nessa cara, Jéssica? Olha, lindiperoba. Meu amor, eu preciso de uma parceira pra jogar vôlei comigo, tá? Ninguém aceitou ainda. Ninguém acredita no meu potencial. Não adianta me convidar, implorar que eu não sou bife milanesa pra ficar galando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, na praia. E outra coisa, eu não acredito no teu potencial. Meu amor, fique tranquila, que eu jamais pensei em te chamar, tá? Eu pensei em chamar um parceiro, assim, incrível. Prazer, Ferdinanda Venturini. Rainha do vôlei, musa do tiebreak. Ai, cara, a pessoa pede. Um parceiro incrível entra aqui em o tosco do Ferdinanda. Vocês passam vergonha no crédito ou no débito? Não tem o que fazer, dá nisso. Eu tenho o que fazer, tá? Vou participar do vôleiblon. Ah, não, você tá de sacanagem. O quê? Quer puxar meu tapete? Não. Só tem lugar pra uma dupla naquele pódio. E esse lugar é meu, da minha dupla. Meu amor, quando você estiver, assim, ó, escalando o pódio, eu já vou estar lá de cima, assim, ó, te dando um tchau de miss, tá? Saiba você que em Murundu, eu era confundida com a Fofão, jogadora, tá? Ai, eu achei que era o personagem, por conta da tua bochecha que vem aqui. Ih, olha o recalque vindo. Desviei, tá? Jéssica, eu sou uma ótima levantadora. Eu levanto qualquer coisa. Agora tu vê do nada, né? Do nada, as duas gostam de vôlei. Do nada. Eu não só gosto como eu amo, tá? Vôlei, amo os jogadores. Aliás, né? Aqueles braços fortes, tá? Eu adoro quando eles ficam, assim, se jogando pra pegar a bola. Ai, queria ser a bola. Por que que vocês não fazem uma dupla? Vocês nasceram um pro outro. Tapados, sem noção. Mas com Jéssica, não tem como formar dupla, né? Porque aí fica um jogador e meio na quadra. E eu também já importei um jogador maravilhoso vindo de Cuba. Rolá, rola pra todos. Arrasou nessa entrada triunfal, Alejandro. Deixou esses adversários, assim, ó, assustadas. Olha aqui. Essa cubana tem mania de chegar e dizer rola. Vai ter pra todo mundo? Não vai ter pra todo mundo? Então não oferece, merda. Eu vou até se retirar. Ô, Ferreginaldo, que horas que vai chegar essa pessoa que vai fazer dupla com você maravilhosa, esse jogador incrível? Ah, você é hilária, né, Jéssica? Quero ver você não cheirar, você não feder E passar sovacs pra valer Bom sovaco, um feliz sovaco Vou passar sovacs em você Em você Ah, sovacs Ai, gente, obrigada! Obrigada, obrigada Olha, eu vou te falar, mãe Dá um trabalho fazer stories Vou descansar Descansar o quê, Jéssica? Sit Não, sit não Stand up Stand up, Jéssica Vamos treinar agora Sem descanso, sem parar Anda Que isso, mãe? Eu mereço, sim, um descansinho Jéssica, olha só Se você não levantar agora Vai fazer dez flexões, ok? Que isso, carrasca? Carrasca, sim Se não levantar, vai fazer vinte Gente, deve ser por isso Eu disse que Bernardinho gostava de você Claro, minha filha Quem você acha que ensinou ele a ter foco A ser enérgico Foi Jo, Dona Jo Dona Jo, Dona Jo Pequeno lugar, traduzindo Quase vocês saem do lugar Bora, Jéssica Vai, Jéssica Vai, Jéssica Abre E a garota Não para Ai, gente Não para, não para Mas eu já estou exausta Já estou até vendo a luz Ai, eu também Eu também sou exausto Não aguento mais Ah, mas ainda tem aqui a amarelinha, hein Isso aqui é um treino de vôleibol Ou é jardim de infância? Pelo amor de Deus Vocês não sabem nada Os melhores atletas fazem esse treino Pular corda Mobilidade Bambolê Equilíbrio Amarelinha Nada, mas eu gosto de amarelinha Uau, 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 uau Mano, meu telefone não para de tocar, entendeu As meninas, está tudo me ligando Porque, ó, está pior do que a fiel, entendeu Quando o Curitiba perde o jogo Deu ruim, mano, deu ruim Os sovacs deu alergia As madame, está tudo com o sovaco em chamas, mano Ai, se alguém me ligar Diz que eu voltei para o Capão Redondo, mano Ai, carajo, ainda bem que eu não passei sovacs Pero eu estou com uma pizza enorme E o telefone Alô? Ferdinando, Beyoncé Ramirez, Montenegro, Timber De Albuquerque, Pampic, Dela Tuxi, Tuani Eu mesmo Fiado Estou em toda cagada Ferdinando, fala a verdade É as madame atrás de mim? Pelo amor de Deus, Ferdinando Isso está igual o programa sensacionalista Que vai dar DNA e para para vender iogurte O que houve? Conta Eu vou contar Mas com todo mundo junto lá na sala Sigam-me os bons Jéssica Muito bem O que vocês estão fazendo? O que é? Vocês vieram espionar aqui o nosso trem? É Qual é a de vocês? Bom, eu tenho duas notícias para dar para vocês Uma ruim E a outra Uma bosta Socorro Fala, Ferdinando Bom, uma notícia é que metade do Leblon está ardida, né? Por causa do suvax O desodorante estava vencido Gente E eu não sei Estou me coçando até agora, mano A notícia era essa Essa bosta Achei que era uma coisa mais Uma coisa melhor Achei que era tipo Porrada e bomba Que isso? É, mas essa agora que eu vou falar para vocês é uma bomba, tá? Por causa do escândalo do suvax O evento vôleibol foi cancelado Não, 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 não Eu desafio vocês duas barangas agora Para a gente fazer uma partida lá na varanda E ver quem é o melhor Ui, estou começando a gostar Desafio aceito Adoro matar piolho na unha Ai, caralho Não, 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 não vai dar certo isso Porque a varanda é muito pequena, tá? Para a gente jogar Não vai valer É, durante três anos Sim Então eu desafio vocês É uma partida de queimado? A gente aceita Não A gente aceita, sim Sim, claro A gente aceita, sim Claro Vai ser o fim de vocês, né? Porque eu e o Alejandro adoramos queimar Feliz aniversário para a minha filha mais amada Claro que eu sou a mais amada, né, mãe? Eu sou a única filha Ai, Jéssica, é inacreditável, né? O tempo passa muito rápido Gente, você já vai fazer Não Você não se atreva a falar a minha idade aqui em Rede Nacional, tá? Senão eu vou falar a sua e a de Glória Maria Desculpa, Jéssica Eu só fiquei lembrando de quando eu tinha a sua idade Ai, como é a hora feliz Gente, mas isso faz muito tempo, né? Brincadeira, mãe Olha só, vamos logo o que interessa Meu presente Ah, eu não sei assim direito Olha, eu só te peço Que você não me dê maior Como você me dá todos os anos Caramba, Jéssica O maior lindo que eu te dei ano passado Maior é para a pessoa Que já não tem mais idade De usar biquíni Nossa, Jéssica Eu, hein? Isso aí que você tem Chama-se gerontofobia Quê? É, fobia de idade Fala uma coisa para você, mãe Olha só, tem pessoas que a vida delas é assim Uma caixinha de surpresa A minha é um container de decepção Não pensa nisso Oito temporadas e olha o que a minha vida está se tornando Tô no tornado Caramba Jéssica, é muito drama, né, minha filha? Pesado, poxa Você conquistou tantas coisas maravilhosas O que eu conquistei? O que eu conquistei? Você mora no Leblon Num apartamento que não é meu Tá cheio de seguidores, Jéssica Eu tô com seguidores comprados, dona Jo Não se iluda E a metade dos outros seguidores São aquelas pessoas que ficam fazendo Aquela docinha ridícula Assim no TikTok É, ridículo mesmo E outra coisa Tem mais uma coisa ainda Que eu queria falar pra você Eu fico recebendo nudes horrorosos Uns nudes que não prestam pra nada Ai, Jéssica É... A sua família Que tal? A minha família eu não escolhi Tá? Eu nem tenho família ainda Eu não casei Nem pra titia eu vou poder ficar Por quê? Porque a senhora não me deu uma irmã Sua filha única Jéssica Podia ser pior Não, não poderia, não É pior No dia do aniversário Meu celular já tá travando Não tô conseguindo receber Nenhuma mensagem Nenhum WhatsApp De parabéns, nada Eu não sei o que eu posso fazer Pra te alegrar, gente Um bolo Vou fazer um bolo bem lindo Não, achasse esse bolo De dentro dele Saiu o Fábio Assunção lindo Com aquela bilha Daquele homem azul Que ele tem Entendeu? Com um celular ultramoderno na mão Mal tenho dinheiro Pra fazer nada, Jéssica Nem pra comprar um celular Dos anos 90 E não conheço o Fábio Assunção Então não pira Eu posso fazer o quê? É um bolo Olha, numa boazinha Você tá pensando aqui, cara Eu preciso repensar a minha vida Eu preciso mudar Portar mais o cabelo Não sei Eu preciso me repaginar Eu preciso, cara Eu preciso ser uma nova Jéssica Eu preciso ficar sozinha Mãe, me deixa sozinha, por favor Tá bom, Jéssica Eu vou te deixar sozinha Mas olha Se essa nova Jéssica Precisar de mim Tô lá no meu quarto, tá? Ó Te amo Filha Feliz aniversário Feliz aniversário Que que é isso, Thomas? Seu presente Não gostou? Jéssica Cara, o aniversário é seu Mas quem ganha o presente Na verdade sou eu Eu tô muito animado Pro nosso combinado Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go, let's go Vai Que combinado? Eu combinei alguma coisa com você? Quê? Quê? Você Jéssica, a gente combinou De finalmente se pegar No dia do seu aniversário Você esqueceu Ai, combinei? Ai, acabei de combinar Então, não, não, não Não quero se... Pirou? Eu tô há meses esperando Você pirou? Cara Eu mudei Eu tô precisando me repaginar Repensar minhas coisas Os valores É... Eu realmente Falei sua desculpa Eu preciso ficar sozinha, tá? Não, mas, pera, pera Tá bom, mas não dá pra você mudar A partir de amanhã, cara Não dá Eu tô no meio De um processo De uma metamorfose, cara Bom dia, boa tarde Boa noite, boa noite Boa noite, Maquicola Hoje é um dia especial Até porque é aniversário Ai, meu Deus É aniversário de quem? É... O que que é isso, rapaz? Seu aniversário? Eu aqui, Lacraia Jackson Seu ex, futuro, atual, namorado Vem aqui te dar os seus parabéns Irmão, irmão, fala o texto Vim dar o presente Vim dar o presente Minha deixa, velho Vim dar o presente também Que presente? Que eu não tô vendo presente nenhum Ai, gente, né? Por que que eu fiz pra merecer isso? Ô, ô, ô Desculpeira Presta atenção Um negócio que tu chegou aqui agora, entendeu? Eu tô há sete temporadas, entendeu? Desde a época que Michael Ainda estava aqui no Multishow Nova Icola Que todo aniversário de Jéssica Eu chegava aqui e fazia o quê? Dava os parabéns e dava o presente Vem cá, ô, perna de grilo Perna, perna de grilo Deixa eu ver o negócio Ela, ela não quer presente Porque ela está deprimida Olha, crise existencial E eu estou aqui oferecendo O meu ombro musculoso Pra ela chorar Eu estou aqui oferecendo pele e osso Para acalentá-la Não vou nem comentar sobre essa parada aí Que tá aqui de cinto em ti Pra não te deixar mais constrangido Não fico constrangido, irmão Vamos seguir com a história, entendeu? Meu amigo, olha só Ô bunda rachada Quando você vendia amendoim Entendeu? Eu já estava fazendo o quê? Vendendo paçoca no sinal Tá ligado? Eu estou aqui São anos de negócio de namoro De vai, de volta Duas longas metragens Chesquete, vambora Não Ai, ai, ai Que fora, que fora Essa doeu, irmão Ei, doeu, ainda aí Cala a boca você também Aê, mora Surpresa Ai, gente Ai, que porra é essa, todo mundo? Que isso, Jéssica? Dá pra parar pra poder ouvir minha fala? Que porra é essa, todo mundo? Poxa, Jéssica, calma É que você reclamou tanto assim Que nunca teve uma festa na vida Que a gente resolveu fazer duas pra você Pra não ter erro Eu falei que eu não queria festa Jéssica, não é qualquer festa Olha pra isso aqui Olha esse clima aqui Mé S Que Terezão e eu armamos Especialmente pra você Você é boba Aqui suas fotinhas De quando tu era pequena Era miúda Nós botamos na mesa Botamos a toalha direitinha Tem já ali as carnes Queimando as bebidas Os biricutico E ainda tem mais biricutico chegado Jéss, Jéss, Jéss Ó, eu e o Ferdi Preparamos uma festa assim Super cool Leblon lifestyle Sofisticada Mas eu entendo O seu susto Com essa festa primitiva Horrenda Eu entendo Primitiva ou borra a linguiça Segura tua onda aí Eu vacilar Eu, hein Ué Já começou? Atrasei de novo Tá Você tá mais atrasado Que minhas cotas Cadê as comidas Os biricutico Tô todo meia Amor, calma Aconteceu um imprevisto Não consegui trazer as comidas Que você encomendou Você tá achando que eu tô calma Eu posso aqui tá calma Mas aqui, ó Dentro da minha mentalidade Eu tô sacando quatro tijones Dentro da tua cara Escuta 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 o que aconteceu Eu fui pressionado Por esse aqui, ó Thomas e Alejandro Quando descobriram Que eu tive que ligar Pra Delicatesse Cancelando o pedido deles Minha santa Bianca Adelacense Dá-me paciência Pra aturar esse povo É, eles falaram Que iam te contar tudo Entendeu? Que aí eu ia ficar Sem o meu mexilhão Eu fiquei desesperado Eles ameaçaram me matar Mas aqui, meu amor Eu trouxe isso aqui pra você, ó Sacanagem? Sacanagem pra você Só não te arrebento agora Porque eu gosto de sacanagem Então vem comigo Que tá cheio de sacanagem Pra tu lá na cozinha Ai, para, hein Vem embora Ai, tô até sentindo o cheiro Vem aqui comigo, vambora Ai, tô até sentindo o cheiro Sente o cheirinho de sacanagem Sim Tomas, cadê o caviar e a sampaio Que a gente encomendou? Não, o caviar Eita, que eu esqueci de pedir Depois que o Reginal cancelou Ai, espertão você Mané Não, mas isso não importa Porque, Jess Tem uma surpresa pra você Que você vai amar tanto Mas tanto Que vai fazer você esquecer Todos os traumas Que você teve até hoje Com festas Ai, o que que é? Um celular em último geratal? Não, não É muito melhor do que isso, cara Vem do coração É uma coisa que você vai gostar Tem tudo a ver com você Vai, Ferdi Solta o batidão O que que foi? Maravilha Que lindo, né? Que merda Tá esquete Não se preocupa não Se preocupa não Que vai ter uma outra surpresa pra você Vinda daqui de Lacraia Um presente especialmente para ti É o que que é? É um celular de última geração Que não vem com recarregador Ah, não é Pra que um celular de última geração Que tem ou não carregador Uma vez que tem Lacraia E toda a sua maria molência Se liga só Tá na minha mão Mas o presente na verdade é pra você Para! Vão trocar de canal Pelo amor de Deus, gente Ai, cara Eu não mereço isso Não é possível Gente, tem uma coisa muito importante Para lá Gente, Alejandro Ah! Alejandro Ah, não Já mentiu Vocês conseguiram? Não se superar Cara, uma boa Essa é com certeza A pior festa da minha vida Se gritar Pega ladrão Pega ladrão Pão ficão Se gritar Pega ladrão Pega ladrão Pão ficão Vocês conseguiram? Vocês conseguiram se superar Cara, uma boa Essa é com certeza A pior festa da minha vida Jéssica, amor da minha vida Você só pode dizer que foi a pior festa Depois que ela acabar Sabe qual foi a primeira palavra que você falou? Não foi uma mãe, não Não foi uma mãe, não Foi foto Você Ô, minha filha Você é uma estrela Você nasceu Para brilhar, Jéssica Às vezes a vida Tira o nosso brilho, Jéssica Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que brilhar Mais ainda Aqui seu presente Oi, mãe É o telefone que eu tanto queria Sem o carregador Ai, obrigada Agradece a essa família maravilhosa Que você tem aqui, tá? A gente se reuniu Fizemos uma vaquinha E compramos a prestação O telefone pra você Ai, obrigada Obrigada, gente Desculpa, assim Eu sei que Às vezes eu sou uma pessoa difícil É, a gente pode trocar o às vezes por muito, né? Por sempre Mas assim, não importa O importante mesmo, Jéssica É que a gente te ama Mesmo você sendo toda errada Pra Jéssiquinha, é tudo ou nada? É tudo! Então como é que é? Pera, pera, gente Filha Antes você tem que ligar o telefone Pra ver Pra sua surpresa Que tá aí Ai, meu Deus O que que é? Meu Deus O que que é? Do meu avô? Ai Jéssica Jéssica Ai, que assustante Bom, eu tô aqui Muito preocupada Do Nordeste Tô fazendo Um documentário Sobre a vida dos tatus Dependendo do bioma Um documentário Muito elaborado Uma coisa muito incrível Mas eu conheço a Tetê Aliás, ela tem uma Periscada Inesquecível E eu recebi uma mensagem Da sua mãe A Dona Jo Dizendo que Eu tenho uma coisa aqui Que você gosta muito Uma mensagem muito fofa Dizendo também Que você Quando fez 15 anos Não teve o seu príncipe Então hoje Quem vai dançar com você Sou eu Ai, gente Eu tô toda arrepiada Ai, eu vou nem falar O que que eu tô? Meu Deus Multa 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 E multa Mas que tatamuta é essa, Kumadi? Fomos multados Porque quebrou o elevador De tanto subir e descer Parar em tudo que andar Pra tirar foto no espelho Quem faria uma coisa dessa? Quem tu acha, Kumadi? Que faria uma coisa dessa? Quem tu acha? Tudo bom, tudo bom? Um beijo, um beijo, um beijo Tá de parabéns, Jéssica Parabéns por quê? São tantos motivos, né? Que eu nem sei qual Que você tá falando agora Vai, qual é? Porque tu é a primeira pessoa No mundo A receber uma multa Por ficar tirando os elfos No celular No elevador Será que ainda ouve entrar Naquele livro dos records? Guinness Book? Ela quer saber Quem é o guine? Quem é o book, garoto? Você não cansa De ficar fazendo os elfos, não? No elevador? Ai, Terezinha Isso é uma tradição De nós, blogueiras Tá? É o que que é? Não se pode mais tirar uma foto Nessa porcaria dessa casa? Claro que não E não é na casa É no elevador Você ficou ali apertando Tudo que é botão Apertou tanto Ficou subindo, descendo E tirou a foto E eu vou que quebrou o elevador Gente, mas que eu saiba O elevador ali foi feito Pra parar em todos os andares E se todo mundo do prédio Resolver ir cada um Pra sua casa Um, dois, três, quatro Gente, é o que? Eu não tenho culpa Se esse elevador é vagabundo Não, você não tem culpa não Agora, o que que a gente faz Com esse monte de multa? Olha aqui, ó Outra multa Multa por acumular Sucata na garagem Ah, gente Quem que largou lixo Na garagem? Pelo amor de Deus Trava na beleza sustentável, meu amor Ferdinando Gente, sabia que você gostava de boy lixo Mas de guardar lixo É engraçado Não é lixo É matéria-prima Prima do gari, né? Para, Jéssica Eu tô querendo trazer Uma pegada sustentável Pra minha grife Entendeu? Aqui, ó Esse cristal aqui Esse brilho Tudo feito de garrafa pet Cristal é cristal E lixo é lixo É, lixo é lixo Cristal é cristal Olha aqui, ó Mais uma multa Pelo amor de Deus, gente Até nervosa Nossa Isso aqui é bobagem Nem vale a pena a gente ler Mais bobagem do que me culpar Pelo elevador podre Mais bobagem do que o preconceito Contra o meu ativismo ambiental Ai, Ferdinando Todo mundo sabe que você tá usando lixo Pra fazer suas roupas Porque você quer economizar notícia E eu dou na conversa disso Lê outra multa, Kumadi Lê, mãe, lê aí Lê, lê, lê Kumadi, você mesmo fala Que a gente temo que falar a verdade Que a gente temo que ler Calma, gente Eu leio Eu, hein É Morador multado por praticar atos libidinosos Oi? Lê alto Morador multado por praticar atos libidinosos na escada Gente, mas Quem que foi? Porque vocês dois têm quarto Né? E eu não me peguei com Thomas ainda Não tô entendendo quem foi Ih, deixa quieto, gente A fazenda egípcia Pra cima de mim, dona Jo Não vem com essa de discreta no sigilo, não, tá? É tu mesmo, Kumadi Se pegou com o novinho se sarrando na escada Dá um desconto, por favor, tá? Foi uma coisa super espontânea Eu fui despedir do meu novinho Rolou aquele clima, entendeu? Ah, gente, eu não tenho quarto Eu durmo com a Jéssica, poxa Por favor, cara, não, numa boa Mães não se pegam com novinhos na escada, ó Cê é boba, sua mãe se pega e se pega muito Eu vou falar uma coisa pra vocês Essa síndica já tá me irritando com essas coisas dessas motos Cara, tá virando uma ditadura Esse prédio aqui, ó Eu também acho Por isso é que alguém devia se candidatar pra concorrer com ela Que tal um emprego, Jéssica? Mãe, eu já tenho emprego Mas, gente, eu sou digital influencer Eu trabalho em tempo integral nesse negócio aqui Eu sou escrava disso aqui, tá? É dedicação exclusiva Tira no sonho, tá parado? Ah, garota, você não vira influencer só porque posta a mesma foto no elevador todo dia, não, Jéssica? Jéssica, filha minha Eu tô falando assim de um emprego de verdade, entendeu? Ah, tá aqui Pra você ser síndica É um puta emprego, né? A pessoa pergunta pra você Você faz o que aí? Ela com todo orgulho fala Ah, eu sou síndica O que que tem? Pobeira E tua viada? Não quer ser síndica, não? Ah, cê jura, né, Tereza? Que eu fui de concierge a proprieté Quem anda pra trás é caranguejo Virginel? Que é, meu amor? Meu amor, você tá passando mal? Vai ter um apagão, gente Ih, vão fazer um boca a boca, hein? Não, não, dispenso, obrigado Ai, gente, cês acreditam? Elevador de serviço quebrado Tive que subir tudo de escada Tô com dor de lado aqui Por que que não pegou o social? Aí, agora eu vou falar Essa síndica daqui, essa mulher, o catiço Elevador de serviço quebrado Não deixou pegar o elevador social, não Tive que subir tudo de escada Sete ou dez de escada Sabe como é que chama isso? Discriminação É Ela é uma preconceituosa e não pode porque tá na lei Olha, alguém que não seja eu Precisa parar essa síndica Chega! Eu tô de saco cheio dessa Vivaldina Eu também Eu não aguento mais essa mulher Eu vou me bandidatar Eu agora vou pro embate com ela Uou, eu te apoio Tá certíssima, Tete Que essa palhaça, ela quer botar a gente no nosso lugar Mas é a gente que vai colocar ela Vem guardar Vendo unicamente pra ver essa síndica Deitada na BR Com a cara na poeira Eu gosto assim, Tereza Bem afrontosa Tereza, presidenta Tereza Que que é, ô Reginal? Almozão Vem aqui, ó Vem aqui Que que é? O que você quer? Vem aqui, me prende, vem Vem, se faz de mesária Fiz que eu tô fazendo boca de urna Vem, me prende aqui Vem, vou fazer uma loucura aqui Vem Ei Mesária não, meu amor Eu vou ser presidenta desse prédio Ai Ai, meu amor Não fala assim Eu fico louco Fico louco com essa força Mulheres fortes Grandes líderes Mulheres poderosas Que fizeram história Costosa Então você se dá licença Que eu preciso reescrever lá Minha, minha vitória Escrever meu As coisas que a gente tem que falar Que eu não sei Eu escrevi um negócio Escrevi um negócio Fiz até a musiquinha na campanha Aqui, ó Presta atenção Assim, ó Eza Eza, Eza, Eza Do Leblon ao Cerro Quem comanda é Tereza Eza, Eza Vai Eza Eza, Eza, Eza Do Leblon ao Cerro Quem comanda é É o Cerral Cerral Eu falei o quê? Farol Mas não importa, é Cerral Quem manda é Tereza Gosteja É a música da campanha Vai pegar Vai pegar Tá na boca do por Eza Eza, Eza, Eza Do Leblon ao Farol Quem manda é do Cerral, Tereza É do Cerral Gente, o que que é isso? Vale a pena não ver de novo? Não, porque eu subi na cabeça de Reginal Quer dizer A minha campanha Tá na cabeça de Reginal Engraçada Eu vim falar sobre isso mesmo E? Lá vem Quer ver? Tete Lá vem, fala Não, calma Eu tenho uma proposta irrecusável pra você Quando vê essa massinha Que vê doce Que vê massinha Eu quero pegar alguma coisa Que não é de graça Fala, Jépto Que isso, Tete Claro que não Eu vou fazer o marketing Da tua campanha Que legal Em troca de quê? Fala logo, desembucha Que isso? Em troca de nada, Terezinha Eu não sou uma pessoa interesseira Assim, como você pensa Eu mudei Eu tô fazendo Assim, em prol da democracia Tá? Que precisa ser defendida Em prol da Da voz do povo Que precisa ser escutada E... E também, assim Mas isso é uma bobagem Um detalhe Eu também gostaria De tomar conta Do salão de festas Olha lá Falei Que não ia vir massa aqui A Tóquia Pelo povo Memografia Peguei nada Gostei da ideia Tá bom Fechado Acho justo Juro Juro Ai, obrigada Mas com uma audição Tem que ter cerveja Tem que ter aquelas bebidas As pequenininhas gorduchas Que eu gosto Tem que ter homem Tem que ter surrasco Se não tiver essas coisas Primeiro nem faz Gente Vocês viram no grupo de zap Que a gente tem aqui no prédio Tem um número novo Que só tá falando mal de você Tetê Gente, aqui A candidata Tereza Quer implementar A mamadeira de cachaça Em todos os eventos Aqui no prédio Mentira que tão falando Da minha chuquinha Mas que tiver uma cachaça É bem que é bom, né? Isso é coisa daquela Síndica E que ódio Olha essa daqui Tereza ataca as tradições Lebronenses Distribuindo kit meia No jardim Lebron Lé devagar Aqui ó Eu dava tudo pra saber Que é essa pessoa Que tá inventando Mames news sobre mim E eu tô louca pra você Botar o que? Ordem aqui nesse prédio Isso sim Não, mas isso aqui Eu não vou botar ordem não Isso aqui eu quero descobrir Que é pra quê? Pra poder trazer pro nosso lado Pra poder o quê? Pra poder fazer o quê? Meu plano de governo Mas isso você só vai poder fazer Depois que você foi eleita Só que com tanta fake news Vai ser difícil, né? Gente, mas tem um jeito maravilhoso De se combater Com as fake news Tem sim Com a verdade Ai, Carlinhos Não, verdades Tem mais fake news, ora Peraí, me aguardem Jéssica Tereza A gente precisa discutir Nossas propostas Afinal de contas A presidenta Tem que tá assim Em contato Em harmonia Com o seu vice Viado, adorei a brusa Coisa linda Essa foto Me deu uma levantada Gostei Capixou Mas você não é minha vice Achei que tu fosse Me apoiar Sem pedir nada de troca Ah, mas não tem como, meu amor Eu sou a dona aqui Dessa cobertura E eu não vou ficar De figurante Nessa situação, né? Peraí Pega leve, né, Serginando? Como assim, gente? Vamos ao discurso de posse Que é melhor É o seguinte Decorem, Tereza Uma grande poeta falou Se vocês tiverem Uma sala com 100 pessoas E 99 delas Não acreditam em você Mas precisa só de uma Uma que acredita Pra mudar toda a sua vida Essa poeta é Lady Gaga Pode parar, Viado Pode parar É como assim Você nem deixou terminar De falar aqui as propostas Olha só Eu vou colocar Baby look no bebeto, tá? Vou colocar todas as paredes Do prédio em tie-dye Sauna exclusiva pra gay Que as gays adoram uma sauna Entendeu? Tô entendendo tudo Mas, Ferdinando Você não é minha vice Minha vice É minha cumade Eu? Ah, gente Vocês tão vendo aqui? O quê? A apunhalada Que vocês me deram Nas costas Quem diria Sangue do meu sangue Minha família Eu confiei em vocês, cara E vocês fazem isso Comigo Eu não tô acreditando Suas golpistas Golpistas Não passarão Gente Cumade Liga não Ô, Tete Eu não quero ser sua vice Muito menos arrumar encrenca Com o Ferdinando Ê Epa Cê é boba Dá dois pratinhos de feijão Com duas linguiças inteiras Saiu no revista A linguiça Ih, que me deu uma ideia aqui, hein Eu assim devia convidar Todo mundo do prédio Pra comer a feijoada Boa, cumade Boa Zero, oito cento de feijoada Pra geral Assim eu posso falar o quê? Meus planos de governo Então, ninguém vai resistir mesmo Ao meu feijãozinho Que é uma delícia, né Aí você apresenta a sua proposta E eu tive uma ideia melhor ainda Que chama todo mundo Pra fazer a reunião aqui Bora, cumade Vamos chamar Geral Pra reunião Bora Bora